Olá pessoal, olha só quem está de volta, o peãozão amarelo, o latãozão amarelo do vídeo anterior Ó, já tem aqui uma buscando o meu peão Então, quero entrar mesmo, vamos ver Ó, buscando aqui, galera, buscando o meu peão, olha, entrou direto, entrou direto, vou mandar a linha Entrou, entrou Ah, linha em rabiola, galera, quase Agora vai, ixi Ih, cruzou Ai, nossa, que lapa Só levei, galera Maraca, a verdinha, que rela bonita que a verdinha me deu Vixe, galera, achei essa aqui toda estourada aqui É a única que eu tenho Vai ter que ser ela Pra pegar essa verdinha Vou cortar aqui, quero vingança, cortou meu peãozão Ah, não, pera, você vai escapar de mim não Você vai escapar de mim não Não tem pra entregar a rabiola não, galera Cara, tá correndo Ah, tô mandando linha Não tem linha Não tem linha Não tem linha É minha, galera, é minha. Coitada, parada, galera. Caraca, tá soltando. Tá soltando, aparei pela linha. Se liga, aparei pela linha. Ai, tá soltando. Ai, tá soltando, é... Não quero perder essa verdinha, não, galera. Não quero perder essa verdinha, não. Não quero perder essa verdinha, não. Vem. Olha aí, ó. Olha só, galera, que cagada. Aparei. Aparei pela linha. A linha acabou enganchando aqui no meu cabreço aqui, ó. Rapaz, é minha, tá na mão. Perdeu, mané. Ergue outra. Vambora. Vou continuar com essa tabajarazona aqui, hein. Guardar essa verdinha aqui. Bora. Vambora. Ó, erguei o outro. Erguei o outro, tá salvando. Vambora. Vambora. Chegaria a tabajar a zona aqui. Tá ruim para a subida, né. Vai subir devagar. Olha, já entrou no rio. Olha, já trouxe uma linha. Ó. Que rela que eu dormi, hein. Nossa, olha aí, gente. Olha que rela, hein. Que rela, que rela, que rela do morro. Beleza, galera. Vou erguer minha verdinha e vou cortar essa aí. Vingança do tabajarazão. Oxi, qual que é essa aí? Olha só, galera. Peãozão aí, também. Nossa. Olha que um peãozão na jogada. Caraca. Topíssimo. Só que você só vê aqui embaixo de vez em quando. Tá lá em cima. Assuma a rabiola. É, vou entrar nessa aí, hein. Vou entrar nessa aí mesmo. Show, peãozão. De novo. Caraca. Mano, o bicho é muito foda. Olha lá. Caraca, mano. Que lindo ele. Caraca. Se liga, galera, no peãozão. Entrando lá no carro. Nossa, ela tá entrando em mim aqui, ó. Nossa, olha o retorno do peão em cima do cara. Tá aí a linha pra tentar parar aqui. Cortou ela. Nossa, ainda eu tento tentar parar. Peãozão. Vamos lá. Vamos por um carro fantástico, mano. Já era. Podia entrar aqui em minha escola. E galera, tá entrando em mim aqui Na cara a duas Ai, minha raveola bem arrachada Vai dar ruim pra mim Vai dar ruim pra mim, vai dar Desembarassa Só vem, meu querido Agora é doer um desligado Já toma, já toma Correla Caraca Aí ó galera, se liga Nem trisquei Nem trisquei direito Ele já levou Olha o tamanho O bicho é brabo Se liga Eu acabei de arrebentar essa linha aqui Mas tinha mais linha Tinha um tantão de linha que veio junto Fez bololô na linha O cara perdeu E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL